Dou passagem pra pessoal passar algo, dá passagem, se liga Algum carro já ficou te seguindo? Porque esse aqui parece, mano, tá pousado, fio E o carro é bom também, fio Sei porque não passa, mano Olha esse trouxa, mano Fora que jogou uma vez em cima de mim, mano Adiota, mano, metendo louco, tudo Aí, ó Não sei se me conhece, não tô entendendo nada desse carro aqui atrás, meu família Verdade mesmo, já tá estranho, já Eu vou gravar, quero que você... Quero ver pegar, fio Quero ver me achar Seguir, pode seguir, fio Tá emocionado, mano Otário Você é louco, meu amor Eu não vou caralho Aí, rapaziada, papo sério agora aí Mano, tentei entrar em contato com ele aí, demorou Tenho contato de um menino que tem um contato dele, do DJ dele Ninguém tá conseguindo falar com ele, demorou, rapaziada? Tô na guarda aí, igual vocês, fechou? Rapaziada, falei com o DJ dele aqui, mano Também não sabe de nada, tá ligado? Ninguém sabe de nada Só vim aqui só pra falar pra vocês, tá ligado? Vocês tão lotando direct aí Ninguém sabe de nada Malfição do caralho, bagulho é a guardar, tá ligado, rapaziada? É isso, mano Tchau 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 Tchau